A gente sempre mostrou aqui no canal as camisas do Juventus da nossa coleção, as camisas que a gente tem, as camisas que a gente gosta mais. A gente sempre troca essas informações mostrando detalhes, curiosidades, mas hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Vamos mostrar camisas que a gente não tem na coleção. Amigos do Mato Juventino, hoje nós vamos mostrar aqui pra você camisas que nós estamos à procura. E se você tiver conhecimento da existência dessas camisas em algum lugar, ou se você conhece alguém que tem essas camisas, ou mesmo você que tem essa camisa, tem interesse em negociar com a gente, entre em contato pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail também, porque a gente está atrás sempre de coisas novas pra adquirir, pra agregar a nossa coleção. Primeira camisa que nós vamos mostrar aqui hoje, camisa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1992. Não tem a marca da camisa nela, mas tem um patrocínio muito legal, principalmente pra quem é aqui da MOCA, patrocínio da Universidade de São Judas Tadeu. Estúdio Estão de Ensino fundado aqui na MOCA, pela família Mesquita, hoje não pertence mais a eles, mas uma instituição muito tradicional aqui na MOCA, garanto que você estudou, ou conhece alguém que estudou lá. Camisa que nós não temos na coleção, e aliás, esse cara aí da ponta à direita, olha só, é ninguém menos que o Alex Alves, grande Alex Alves, ídolo do Juventus, hoje técnico de futebol, pois é. Agora uma camisa aqui usada pelo Juventus no Campeonato Brasileiro da Série C, de 1994. Essa camisa é uma camisa feita pela Hulk, ela sem o patrocínio, nós já mostramos aqui no canal, mas com o patrocínio a gente não mostrou, até porque a gente não tem essa camisa na coleção. Esse patrocínio aí é a Didier, Companhia Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, patrocínio que foi provavelmente pontual nessa competição, e esse carinha aí, da ponta à esquerda, no cantinho quase saindo da tela, é ninguém menos que o Fernando Diniz, hoje técnico de futebol. Essa camisa nós não temos na coleção. A gente tem a camisa, mas não tem essa camisa como patrocínio, né? É, e aí você vê que a gente está atrás de todos os detalhes, né? Todos os mínimos detalhes, a gente sempre procura anotar aqui e faz parte da nossa pesquisa, do nosso trabalho, isso é muito gostoso da gente fazer. Então, também a gente procura essas mínimas mudanças, variações, a gente quer ter um exemplar na coleção, sempre que for possível, né? Agora a gente está no ano 2000, Campeonato Paulista da Série A2, ano 2000, Juventus usou esse uniforme aí, que não tem a marca aparente, esse logotipo do lado direito do peito é da Micro Camp, patrocinador também do ombro da camisa, Tintas MC, patrocinador principal. Essa camisa não tinha a marca aparente nela, mas pelos detalhes, pela fonte de numeração aí, tudo leva a crer que seja a esporte ação a fabricante. E aí na foto do time posado, nós temos o goleiro Williams, e do lado dele, esse primeiro cara em pé do lado do goleiro Williams, é o Fábio Carilli, também técnico de futebol. Mas um técnico que jogou no Juventus, hein? E aqui uma camisa Adidas que pouca gente conhece e pouca gente deve ter visto. Eu vi só em foto, nunca vi uma camisa dessa ao vivo, pessoalmente. Camisa do Juventus com a lateral branca, a gola branca também, foi usada pelo Juventus, pelo que eu tenho conhecimento, depois da taça de prata de 83. Então, no Campeonato Paulista de 83, que foi disputado no segundo semestre, o Juventus usou em algumas partidas esse uniforme aí, que você vê nessa foto da esquerda, o Sidão comemorando o gol ali ao lado dele, acho que é o Carlinhos, esse de bigode, né? Camisa, pra mim, muito rara. Esse modelo eu já vi em outros clubes, mas no Juventus só nessas duas fotografias até hoje. Quem sabe apareçam mais registros pela frente. O que eu gostaria mesmo é de encontrar uma dessa pra ver, pra saber que alguma delas ainda existe. Se você souber alguma informação sobre onde tem uma camisa dessas, aí entra em contato com a gente. Agora nós vamos dar um chute no pau da barraca aqui também, né? Nós vamos pra 1930, ano em que o Juventus estreou na primeira divisão do Campeonato Paulista, ano em que o Juventus também ganhou esse nome, porque antes ele se chamava Conto Nefício Rodolfo Crespo Futebol Clube. Essa história a gente já contou aqui no canal. Bom, essa camisa, a gente tem registro em foto, a gente vê como que ela é, grenar com o símbolo no peito ali do lado esquerdo. Você vê que o desenho da camisa não mudou muito de lá pra cá. Só que a existência física de uma camisa dessas, nós não temos conhecimento. Será que alguma dessas camisas sobreviveu ao tempo? Quem sabe ainda existam, duvidamos muito que existam, mas se tiver alguma sobrevivente por aí, nem que seja só pra gente ver como que ela é, pra gente visualizar, né, ver olho nu numa camisa ao vivo, uma camisa antiga dessas do Juventus, seria muito legal a gente saber, e aí trocar ideias, trocar informações pro nosso canal seria sensacional. Conhecer fabricantes, ver a cor, tonalidade, o tipo de tecido, isso é o que o questionador, que o pesquisador adora saber. E se você gosta também de acompanhar essas coisas com a gente, se ligue no Manto Juventino, sempre tem coisas novas pra você sobre o Juventus, sobre a história do Juventus, sobre camisas do Juventus. Um grande abraço pra você, valeu, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!